Hoje é dia de falar de dois recentes lançamentos da Panini em revistas mensais da Marvel. Eu vou falar sobre o Capitão América nº 1 e o espetacular Homem-Aranha nº 1. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQZ. Vamos começar falando sobre Capitão América nº 1. Esses acontecimentos ocorrem após a minissérie chamada Império Secreto. A gente tem a volta do Steve Rogers ao manto do Capitão América e ele quer puxar essa imagem deixada pela Hydra. Tá aqui a nova mensal do Capitão América. Ele tá com preço de capa de R$ 9,90 com esse novo padrão da Panini, que é o capa cartonada. E o miolo dele tá sendo Couché. Então vamos abrir aqui e vamos ver. Aqui nós temos o que compila essa edição. Temos a edição Nós que Amamos a América, um prólogo. Foi lançada originalmente em 2018. 1º de maio de 2018. E temos o Inverno na América, parte 1. Foi lançado dia 1 de setembro de 2018. Então não é tão velho assim, né? Essa fase. Tem aqui uma pequena explicação. Pelo menos esse padrão ficou legal. Vou mostrar também o fim, como que ficou. E aqui já começa, galera, o prólogo. O Steve Rogers tem uma análise de tudo que tá ocorrendo na América. Enquanto aparecem alguns soldados com alguns rostos familiares, como vocês podem ver bem aqui. Começando agora o título principal, os acontecimentos da Hydra, eles serão reforçados aqui. Nós também vamos ter a participação do Buck. E mais pra frente já abre espaço pra o que tudo indica ser a grande ameaça do Capitão América nessa fase. Aproximando aqui a arte, pra vocês verem. Gostei demais dessa arte. Capitão América voltando à origem, será? Tá aqui, ó. Poucos balões. Pelo menos nesse primeiro volume. Agora, ao final, a gente tem um checklist, praticamente, da Marvel. Este mês nas bancas tem o Homem-Aranha, que vou mostrar já já. Tem essa do Capitão América, que eu tô mostrando. E essa fase aqui, Guerras Infinitas, volume 1, eu não devo comprar, não me interessei por essa fase. Eu leio um pouquinho sobre, achei bem chatinha. Essa eu devo passar. E nós temos a próxima edição, que vai sair em maio, como diz lá. E provavelmente essa será a capa. Ruim que poderiam fazer uma explicaçãozinha, que nem eles fazem na DC, do que está por vir, né? Mas aqui eles acharam melhor ir direto, só a capa. E aqui tá a arte final. Se você tá afim de ler Capitão América, esse é um excelente ponto de partida. Você pode começar por esse volume tranquilo. Você não vai se perder muito, devido aos acontecimentos que ocorreram anteriormente, nas outras edições. Eu, por exemplo, não li e não me perdi. Então, essa é a oportunidade de você ler. Aliás, tá muito bonita. Tanto o roteiro quanto a arte, tá bem caprichada. Pelo menos esse número 1, eu recomendo. Vamos ver os próximos aí, o que serão. Agora, a próxima aqui, o espetacular Homem-Aranha número 1. Aqui a gente não tem mais esse Homem-Aranha superior. A gente não tem mais aquele Peter Parker rico. Como diz o título aqui, Retorno às Origens. Eles querem retornar a origem oficial aí do personagem do Homem-Aranha que a gente conhece. Tá aqui a nova Homem-Aranha, o espetacular Homem-Aranha, volume 1. Novamente, né? O volume 1, com o título Retorno às Origens. A arte de capa é a mesma que a gente vai ver na parte interna. Ela tá custando o preço de capa de R$ 13,90. Mais caro, né? Do que em comparação a essa do Capitão América que eu mostrei. Porque aqui compila três capítulos. Ou seja, tem mais páginas. Nick Spencer é responsável pelo roteiro. Vamos abrir aqui e vamos ver. Também, o mesmo lance do Capitão América. Tem aqui dizendo quais as edições que compilam. Capa cartão e papel couché. Temos aqui o título De Mudança. Foi lançado na The Mesa Spider-Man. Na Free Comic Day em 2018, em maio. E temos o Retorno às Origens, a parte 1 e a parte 2. Foi lançado dia 1 de setembro de 2018. Mesmo lançamento do Capitão América. Agora a gente tem aqui a primeira edição. Que é um mix aí, Spider-Man e Guardiões. Nessa onda aí do Peter Pobre. Ele vai ter que dividir o aluguel da sua casa com certas pessoas. E ao mesmo tempo ele vai estar combatendo o crime. E vendo o Wilson Fiske num cargo político. Como a gente viu em outras edições. Agora, infelizmente, já começamos com o erro de revisão aqui. Nessa parte, os detalhes. Em vez de os detalhes. Não sei se tem mais erros, né? Se eu deixei passar. Mas esse, eu lendo, infelizmente. E mais um erro, mais uma letra faltando. E provavelmente deve ter um ou outro que eu deixei passar. Mas aqui já começa a série principal. Onde o Peter vai ter que colher os frutos negativos. Deixado por Otto na sua fase do superior. Que aí não acompanhou. Sabe que o Otto virou o Homem-Aranha. O Peter Parker. Todo mundo já deve saber, né? Só que ao mesmo tempo ele tem que combater o crime. E também, enquanto estranhas criaturas aparecem na Terra. Nós vamos ter também uma pequena participação de um dos vilões do Homem-Aranha. O Mistério. Ele tá numa espécie de tribunal, né? Mas vestido de vilão, né? Meio esquisito isso. Mas ele tá aqui. Umas cenas bem legais aqui. Que vocês vão saber o porquê de estar ocorrendo isso. Quando vocês efetuarem a leitura. Agora, no segundo capítulo, continuando do título principal. O lagarto, ele vai ser o personagem explorado. Só que algo mudou nele. A história também acaba de uma forma muito misteriosa. E fica meio impossível você não querer ler a sequência. Não vou mostrar aqui pra gente não ver spoiler. Mas acaba bem interessante. Então, vamos ver mais de perto a arte. Como que ficou. Vou falar já já sobre essa arte. Vocês gostaram ou não? Tá melhor que as anteriores. Olha aqui. Temos algumas capas de extra. Algumas artes. Mas aqui do lagarto. E o mesmo esquema do Capital América. Mostrando a próxima edição. Que vai ser em maio. Provavelmente a capa. E este mês, o que temos na banca em relação a Marvel? Tá aí. O Ryan Oatley, que é o responsável pela arte. Ele manda bem quando ele faz alguns animais. Alguns cenários. Até o próprio uniforme do Homem-Aranha. Eu achei que ficou legal aí a sua arte. Mas quando ele desenha humanos, eu acho que fica meio esquisito. A face dos humanos. Sei lá, parece meio que uns bonecos. Meio sem vida. Essa é a minha reclamação em questão da arte. O roteiro ele tá tentando fazer voltar às origens. Mas tem muita coisa também que veio antes. Toda essa fase do superior. Desse Peter Parker rico. Mas ele tá tentando voltar a esse Peter de origem. Esse Peter pobre praticamente. Eu gostei desse primeiro volume. Eu pretendo pegar os outros. Vamos ver se continuar nesse ritmo aí. Nessa qualidade desse primeiro que eu curti. Eu vou continuar colecionando. Mas aí se decair, largo de vez. Lembrando galera, que eu não concordo com esses preços da Panini. Com esse novo formato. Esse capa cartão aqui ó. Capa cartão. Esse papel cocher. Eu preferia quando era capa mole. E eu até o papel LWC. Papel jornal no curto. Mas o papel LWC tava de bom tamanho. Os preços estavam legais. 7, 7 e pouco. 8 no máximo. Agora careceu demais. Tanto que eu não tô pegando. Algumas que eu queria pegar. Como sei lá. X-Men. Vingadores. Homem de Ferro. Liga da Justiça. Eu não tô pegando. Eu tô selecionando quais eu vou pegar pra minha coleção. Se estiverem legais também. Eu continuo. Então só um adendo aí. Que eu não concordo com esse valor. Espero que tenha gostado do vídeo. Comenta aí abaixo. O que vocês acharam desses dois lançamentos. Do Capitão América e do Homem-Aranha número 1. Se vocês pretendem colecionar. Não se esqueçam de se inscrever no canal do HQzaço. Deixar seu joinha aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.